Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, reverência, reverência, reverência. Obrigado pela magnífica audiência na live de ontem à noite, na live do Farido, a tradicional live do Farido. Gente, estava entalado aqui, aqui, entalado, mas vocês sabem que o Farido não deixa nada entalado. Então, o Farido vai botar para fora agora. Por ser a hora do almoço, meio-dia, mas você pode ver esse vídeo de madrugada, a hora que quiser. Eu não vou falar que vou vomitar, mas já falei. Eu vou botar tudo para fora, porque eu fui buscar dados e contra dados não há argumentos. Antes, eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, que Gimo é qualidade comprovada. Gimo, qualidade comprovada. KTO.com, brinca, se diverte, se inscreve. KTO.com, alocácio. KTO.com, onde a diversão acontece. Marrone, distribuidor de gás e água mineral. Marrone, distribuidor de gás e água mineral. Um abraço, Carlos Marrone. Também conosco, é, também conosco, ZAPEI. É a ZAPEI. Você está com IPVA atrasado? Você está com licenciamento atrasado? Você está com multas para pagar e não pagou? A ZAPEI resolve para você. É uma barbada, gente. É uma barbada. O que a ZAPEI faz? A ZAPEI pega todas as suas dívidas e parcela em 12 vezes, 12 vezes, 12 vezes no cartão de crédito. E você entrando lá, ZAPEI, pronuncia ZAPEI. Você está vendo aí na tela que escreve ZAPAI. Z-A-P-A-Y. Z-A... Perdão, vai melhorar. Z-A-P-A-Y. Z-A-P-A-Y. Você entrando na ZAPEI, você tem o cupom FARIDICONDEMUDO25. Então, parcela em 12 vezes no cartão e ainda tem 25% de desconto. Só a ZAPEI faz isso para você. Lamartina Shopping Iguatemi. Lamartina veste o FARIDO. Tá bom? Lamartina veste o FARIDO. Gente, tem coisas que me tiram do sério. E a gestão Romildo Bousan deixou mais um câncro para o Grêmio. Me perdoe o termo. A gestão Romildo e Amodeu, Romildo e Amodeu, faz com que o Grêmio hoje tenha o jogador mais caro do futebol brasileiro. Herança maldita. Herança malcheirosa. Herança que o Conselho Deliberativo do Grêmio vai ter que analisar. Eu tenho números aqui, ó. E os meus números vieram de dentro do Grêmio. Se alguém quiser contestar, o espaço está aberto. Mas duvido, duvido que contestem os números que eu vou apresentar aqui e agora para você, meu amigo e minha amiga. Meu amigo e minha amiga, eu não minto para vocês. O FARIDO jamais briga com a notícia. Jamais brigo com a notícia. E há horas vinha pesquisando e agora consegui e vou trazer para vocês. Onde é que está o Conselho Fiscal do Grêmio que deixou passar essa barbárie? Onde é que está o Conselho Gestor do Grêmio que deixou passar esse absurdo? É por isso que sumiu o dinheiro do Grêmio, o superávit do Grêmio, por herança maldita de Romildo e Amodeu. E agora cai nos braços, nos braços do presidente Guerra, que não tem nada a ver com isso. Com a atual gestão que não tem nada a ver com isso, mas herdou doenças profundas. É, doenças profundas. E eu vou contar agora para vocês. O jogador mais caro do futebol brasileiro, pasmem, estão sentados como o FARIDO, senta bem aí. Para não cair para trás. Não vai cair, não vai cair. Pasmem, o jogador mais caro do futebol brasileiro chama-se Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Três vezes. Diogo Barbosa. E deixar bem claro, não é culpa dele, tá? Não foi ele que pediu para ser o jogador mais caro do futebol brasileiro. E é hoje o jogador mais caro do futebol brasileiro. E eu vou explicar. O Grêmio pagou 10 milhões de reais à vista por 25% do passe de Diogo Barbosa. 25% do passe de Diogo Barbosa custou aos cofres do Grêmio 10 milhões de reais. O passe é do Palmeiras majoritariamente. 65%! 65%! Não. 75%! Minha matemática é horrível. É. 75% é do Palmeiras. E 25% do passe, o Grêmio pagou 10 milhões de reais. Ou seja, se o Grêmio fosse comprar 100% do passe, custaria 40 milhões de reais. 40 milhões de reais o passe. Porque se 25% custar 10, mais 25, mais 10, mais 25, mais 10, mais 25, mais 10, mais 25, mais 10, 40 milhões de reais. Não para por aí. Salário. Isso veio tudo do Grêmio. 500 mil reais por mês. 500 mil reais por mês. Pasmem. Contrato de 5 anos. 5 anos. 60 meses. Me desmintam. Me desmintam se não for verdade. Desmintam o farido se não for verdade. 60 meses. Por ano. Diogo Barbosa custa ao Grêmio 6,5 milhões de reais. 6,5 milhões de reais Diogo Barbosa. E não é culpa dele. 6,5 milhões de reais vezes 5 anos dá 32,5 milhões de reais. 32,5 milhões de reais. 32,5 milhões de reais. Só de salário. Só de salário. Diogo Barbosa. Mais 10 milhões que o Grêmio pagou para ele. Dá 40, para o Palmeiras. Dá 45 milhões de reais. Mais 5 milhões de reais de comissão para o empresário. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais Diogo Barbosa. O jogador mais caro do futebol brasileiro. Está tudo aqui. Os números são do Grêmio. Vem de dentro do Grêmio. Eu tenho fontes. E muito boas fontes. Muito boas. Romildo, explica a modelo. Explica a modelo. Já que tu era remunerado, senhor. Perdeu a boca. Saiu o Romildo. E tu voltou para o conselho. Eu quero ver tu ir na reunião que vai aprovar ou não as contas da gestão Romildo. Alô, conselheiros do Grupo de Guerra, de Odorico, de Derlei. Eu quero ver a atuação de vocês. Se não eu e a torcida do Grêmio, de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas. Nós vamos cobrar de vocês. Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca com a notícia.